Alô galera! Beleza? Aqui é a Jota e se vocês vêm fazer mais um vídeo! E aí pessoal, essa vez estamos aqui para gravar um Build Battle... É! Não é! Se você já entrou aqui na sala, gostei se puder começar o jogo com essas 5 minutos. Então pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like e já me deixe seu like comigo! Baseball! Desculpa, pessoal, vou fazer um... cadê? Acho que eu sei que vou fazer, eu acho! Não tenho nem certeza de ver! Puxa, que dorme, vira mãe! Vamos ver! Começa a ficar da hora! Um, dois, três... Vou subir um aqui... É que eu posso ir... Não, aqui mais um! Opa! Vou ver se eu faça um taco aqui pessoal! Vou colocar um taco bonito! Vou montar com ele 4 lados, nem eu tô fazendo! Então, é que... Outro... E aí, deixa eu ver se aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver tudo. Olha, eu vou ver se. A mãe já está com medo de lado, sim. Eu sinto bem. Deixa eu ver um outro bloco aqui. O que é isso? Que é isso? Eu tento me dar posta aí assim. Eu gosto de polícia. Acho que eu posso fazer assim. Vou acabar aqui. Pronto. 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 E... Ainda assim, eu não sei... Aqui, eu vou fazer uma boa vida, a gente pode colocar... Aqui, vamos... Programa... E aí E aí E aí E aí ficou um lixo aí. Tá com essa de uma bola? Não. O que tem aqui hoje, gente? O que tem aqui hoje? Vamos fazer um detalhe no vermelho. O vermelho é o vermelho. O vermelho é o vermelho. E aí, caralho. Eu tenho que ir para mim. Aí, ó. Opa, falta de atenção. Coi, coi, coi. Tô fazendo esses detalhes aqui, cara. Cerca. Tô fazendo esses detalhes aqui, cara. Cerca. Tá. Tô falando. Se eu ganhar esse negócio, é muito mito, cara. Isso é muito mito. Tô falando. Vou fazer aqui mais grande, né? Ah, vai assim mesmo. Ah, mostra como é que vai que vai. Nossa, consegui me imprimir. Vou até esconder aqui. O negócio tá muito feio, cara. eu vou buscar aqui em favor de mim mesmo, não sei conseguir não nossa cara, essas coisas estão muito legais mesmo ai eu fiz um cão ai eu quero dar 20 cães pequenos ai meu Deus ai desculpa eu tenho 5 minutos para fazer essa porra aqui gigante desculpa ele, não, não eu vou dar um aqui, eu gostei eu gostei eu gostei aggidão até fica me dá eu gostei eu gostei eu gostei Boa moto! Boa! Uma bolsa! De novo moto! Oba boa moto de novo! Também não gostei! Também tem que ser que tem que construir bonito! Mesmo eu não construir! Perdemos! Esse foi o vídeo! Se você gostou desse seu like! Comente aí! Compartilhe com os amigos! Não ganhei nenhum! Vou fechar o canal! Fala!